Qual é meu nome? Tamo aqui ó, pra continuar, tá ligado? Aqui ó, já voltei com o pessoal vindo aqui Ah, beleza Aqui é chato por causa desse pokémonzinho que fica aparecendo, tá ligado? Só seguir esse caminho aqui Acho que ele é pra baixar um pokébola, não lembro Vê que tem uma por aqui, que eu não sei o que eu acho Ou não Aqui em cima tinha um revive, tá ligado? Ali pra baixo, acho que tinha alguma coisa também, mas eu não lembro o que que era Deixa eu ver É, beleza Ah, e aqui na frente, quer ver? Já tem um bagulho daquele de... Campo de batalha lá, tá ligado? Esse daqui eu lembro desse item aqui não Vim sem querer Calma aí Ficou foda... Ah, o foda daqui é esse pokémonzinho Ah, é muito chato É um bom lugar pro cara conseguir Ah, é aqui Consegui um pokémon de gel Aí aqui ó Consegui pra cá, pá... Belezinha, né? Pô, pelo amor de Deus Ah, eu acertei ali Ah, eu acertei ali Mas aqui tem um item Então vamos ver que item é esse Hum... Hum... Ô merda, velho Ai, se riu Porque não tem mais nada Ai, não suporto, não suporto Aí aqui ó, já tem um bagulho daquele de... Daquela luta doida lá Tá ligado? Não sei se só de pisar aqui Já começa aí ó Ah lá, aquela pokebola ali em cima ali Não dá pra conseguir pegar ainda não, tá ligado? Seja bem-vindo ao meu campo de batalha Eu me chamo Alif Será um prazer batalhar com você Você quer a direita de escolher 3 pokémons Para batalhar comigo Será um prazer batalhar com você, Alif Aí aqui mano, eu acho que tipo assim Nesse quesito assim Pra você não perder pokémon, qualquer coisa Eu acho que se você só botar 3, tá ligado? Você sabe que vai ter um negócio desse Tu vai e deixa só 3 pokémon na pare, tá ligado? Eu acho que não deve perder nenhum não Preciso dos 3 pokémon Caô Ah, pelo amor de Deus Ah não, tem como negar você sair Não tem como Conseguir lutar sem os 3 Dragon Waze Aqui deve dar para levar todo mundo com Dragon Waze Dragon Waze é muito apelão para o vago de comer assim, assim, mano Ó, esqueça Estou lisonjeado com essa batalha Foi divertido para mim Espero que tenha sido divertido para você também Agora que você já pode batalhar no Ginder Stellion City Até breve, safadão Fique mais forte, quero batalhar com você novamente Me deu pokémon, não? Será que é nesse pokebó? Se eu não tenho permissão agora que eu estou aqui Como não? Eu ganhei do carinho agora Calma aí, tem treta Calma aí Não sei que tem como Chegamos aqui na cidadezinha Aqui já tem um pokémon que eu quero, tá ligado? O telefone Tem um bagulho Só que aqui tem que Tem que passar por aqui O que é que essa menininha quer? Não há grandes treinadores de pokémon aqui Mas o Lidl não será tão fácil de derrotá-lo Beleza Eu sei que tem um maluquinho aqui Tragar meu Grubin Grubin é bom, pô Deus, a mania Vira aquele Vickavolt Estou arrumando esse relógio Eu amo o Bulbasaur Qual é o pokémon favorito? Meu pokémon favorito? Sei lá, hein Se pretende batalhar no ginásio? Sim Vou ter que esperar o Lidl voltar na caverna Ah, então ele não tá ali Quase ficar perto desse lago Pô, eu sei que tem um Eu joguei só até aqui, tá ligado? São Michelin É um prazer recebê-lo em nossa cidade Mas eu sei que tem um Tem um maluquinho que te dá um item aqui muito bom Olha lá, minha mãe falou pra eu não ficar longe de casa Eu não tenho nenhum pokémon E você? Também não Algum pokémon vai se precisar Uma piada para ele evoluir Que a mão tá fechada Não é isso que eu quero ver? Ah, a caverna é ali É aqui? Acho que é Ah, é com esse carinha aqui, ó Ei, silêncio, estou pescando Se você fizer barulho vai esconder um pouquinho mais desse lado Nossa, que legal Também gostaria de pescar Hum, acho que tem uma vara de pescar sobrando Sei, pode ficar com essa Boa Aqui ó, já tem logo Pô, super rude Logo de começo Cadê o pokémon que eu quero? Não é esse não Car nível 21 menor Vou tomar Caô Que eu consegui Cadê? Não é esse que eu quero? Não Cadê o pokémon? Calma Calma, calma que vai aparecer, hein? Já, já aparece Não vai aparecer? Vou tomar Calma aí Ah, apareceu Ah, apareceu Problema que eu vou morrer, né? Ah, errou Errou não, né? Errou coisa Beleza, que bom É isso E aí, meus lá O bagulho que eu falei lá no último vídeo Que eu ia mostrar no final do vídeo Blá, blá, blá Vou deixar pra mostrar aqui, tá ligado? E... É isso aí, pô Aqui, dá uma curada, né? Ah Beleza Deixa eu ver como que veio o bichinho Ah, tem bagulho de nature, né? Esse jogo é difícil Veio horrível Nem tinha visto Esse aqui Nossa, é neutro Pé, pique Tá bom O líder deve estar aqui, né? Vou dar uma olhada aqui nessa caseira Quero pelo menos ganhar algo Ganhar essa... Ganhar esse signo Desse signário aqui hoje, tá ligado? Só não sei se eu vou conseguir, né? Ah, esqueci de botar um nome no bichinho lá Ah, Jesus Mas eu vou pensar no nome E vou botar no layout já, tá ligado? Tá ligado? Tô de ursa Vai, velho Qual o nome que eu posso botar? Que ela parece Deixa eu ver É macho? Hum... Venenoso? Sei lá Sei lá O que que eu posso botar? Vou pensar no nome Hum... Veneno Não lembro de nada Nenhum personagem Ah, vou botar Um lá de One Piece lá, tá ligado? Melgan, eu acho o nome dele Vou botar com essa mulherzinha de HD Acho que é Vou botar com essa mulherzinha de HD Vou botar em mais delay E glitch veneno, tá ligado? Vou deixar logo no layout aí É um bagulho muito incrível nessa hackhunk Pra mim é sensacional Deve ter dado um trabalho absurdo Mas... Só vou mostrar mais pra frente, tá ligado? Mais, mais pra frente não Vou ver se eu lembro de mostrar no final desse vídeo aqui Que eu não vou trocar bem Porque... Que eu não consegui derrotar o cara Mas nesse daqui vai Vai dar pra ir, tá ligado? Mais um item HP Up Beleza Não tá com você não, menino Azul Pô, cadê esse link? Espere Tudo bem, eu te espero Ok? São os trigêmeos Trigêmeos Gostaríamos de batalhar com você Pra quê? Eu não quero Dragon Wage Só pra entrar o Dragon Wage em geral, tá ligado? Raidon Ah, ele fica morrendo, menino Pô, para aí Vai acabar meu PP Tomei Agora que fica triste, né? Boa Meu irmão, pegou leve com você Agora a batalha é comigo Vocês são chatão Toxic Spike Pra qualquer um que entrar Já entrar com veneno, eu acho, né? Deixa eu ver se é esse É, já entra com veneno, pô Aí já ajuda Pô, acerta o Bite aí Não Acerta aí, velho Boa Pro Root Ah, não é possível, velho Que ele vai errar tudo Ah, boa Estou surpreso com seu nível Estou surpreso com seu nível Não me faça aí Esse nível de batalha é tão baixo Posso falar de ser chato mesmo, ó Toxic Spike aqui, ó Ah, apertei errado Tem que ser Bite Pô, velho, não é possível Boa Mais um, mais um Certo, mais um Certo, mais um Não Ah, Jesus Não é possível, gente Comprar um Repel aqui, né? Para adiantar o caminho, tem esses Pokémon enchem o saco E aí Porque bola aqui Rapel Que bom Sete, tá bom Não Já não tinha muito dinheiro Agora Rapelzinho Pá Sai daí, rapaz Ah, tinha esquecido essa mulher Legal Um resto de todo mundo mesmo Tem jeito Aí, segue aqui Agora vamos ter a luta com eles Com os maluquinhos Os caras são chatão O problema é esse Raidon aqui, tá ligado? Aí, o maluco segue, né? Ah, Jesus O maluco segue deitar com Boa Dragon Breath Hum, Dragon Breath Aí, é bom Dragon Breath Pega um Breath geral Com bons bagulho e Cris paralisado, tá ligado? Ah, caô, velho Não matou Boa Vou fazer esse último aí Que é... Chatinho Boa Trico Dá um Dragon Breath Pra ver É, não tirou uma quase nada Boa Mais um, mais um, mais um Ah, boa Palutinha chata Estamos surpresos com o soltário Agora vamos embora Boa Outro Rapial aqui Ah, agora dá um Rapial Hum, ali tem uma... Acho que os amarelos costumam ser... TM, né? Haki-ron Ou seja, ali tem um TM Um descido aqui Ah, ali o nosso rival tá ali, hein? Ai... Fica mais E você, safadão? Também está treinando? Não, Boa Tô procurando o líder do ginásio Mas será divertido batalhar com você agora Pois Se é isso que deseja, vamos batalhar Ah, espero que seu programa esteja em um bom nível Não! Eu tô... Fudido Ah, pô, isso aí é esse carnais, velho Não tem um bagulho desse? Logo em seguida, assim Ele falou alguma coisa Achei que votaria Oxe Fez mais que sua obrigação Olá a todos, eu sou o Safadão O que vocês estão fazendo nessa caverna? Olá, Safadão, eu sou Charles Líder da ginásio Da cidade de Boulder Estamos explorando a caverna Usamos as cavernas para pesquisa Que podemos estudar um pouco os pokémons que vivem nessa caverna Uau, que massa E conseguiram alguma coisa? Sim Charles, você poderia deixar com o Safadão o Egg que encontramos O que eu acho? Acho uma excelente ideia, Safadão o Safadão o Egg Muito obrigado, Sr. Charles Gostaria muito de batalhar com você no gin de Boulder Já aceita o desafio? Está bem, podemos batalhar Mas não aqui nessa caverna Passa no meu gin Podemos batalhar É um pokémon Ah, mil! Tu é um pokémon rosa e bípede Com características de mamíferos Tua pele é tão fina E fina que só pode ser visto sob um microscópio Me diz Mil diz ter o DNA de cada pokémon contido em seu corpo Como tal é capaz de aprender qualquer ataque Como Mil pode se tornar visível à vontade Pouquíssimas pessoas o viram conscientemente Levando algum cientista a declararem instinto Só vai se mostrar para uma pessoa que é pura de coração O pai é Eles apareciam onde está o Charles e os outros cientistas Será que o meu usou o teletransporte com eles? Beleza, agora é só voltar, né? Era só a chatice toda para chegar aqui Eu achei injusto o bagulho aqui não ter me dado o pokémon Quero meu pokémon Será que tem como pegar já agora? Ah, é bem um ovo Não tem permissão Que doideira Quero ver esse mal Então, né? Esse é um ginásio de pedra De pedra, né? Dragon Breath não é muito efetivo Byte também A gole da Byte em geral Não é efetivo Deu ruim Deu ruim Mano, vai dar para ganhar esse aqui na hora Quero botar um Toxic Spike Byte não vai tirar nada Ah, pelo amor de Deus, gente Ah, e aqui, meu usado, ó Capturei dois Bweezels, tá ligado? É... Para tentar passar Aqui o Hydra tem que ficar primeiro Eles não vão estar no layout, não Vou ter que... Tentar a última vez aqui, tá ligado? Se eu não conseguir, mano Sinto muito Vamos ver esse bagulho de Stealth Rock Que ele é bravo, né? Ah, usei o ataque errado ainda Bota o Onix, boa Rodou Rodou em rola? Vai rodar também Boa Aqui fica dois Pokémon, tá ligado? Se pá, dá para ganhar? Por quê? Porque agora eu tenho o Hydra E tenho o outro Que são os dois mais fortes Ó, que dá um Byte Beleza? Isso Ai, porra, mano O maluco tá um... Caralho O maluco vem embaçado nisso aí, hein, mano O problema O problema agora que... Ah, mano Tem um Revive, não tem? Vamos ver se eu tiver um Revive aqui Revive um... Só dá pump Agora vai Não, não tem um Revive, não Cadê? Não tem uma posição, não? Deixa eu ver um Revive menor Mano, o bagulho vai ser esse Ganhar no... Ganhar no sufoco assim, ó Na tática Isso se chama estratégia Deu tchau, você entrega agora a medalha de acerto Acho que consegui a minha segunda medalha Oxi Não estou Isso aqui é a segunda medalha Ah, essa já é a segunda E a primeira... Ah, a primeira é do primeiro ginásio lá atrás Que tá fechado Entendi Será que agora dá pra pegar esse Pokémonzinho aqui, mano? Vou testar aqui Pô, podia dar pra pegar, né? Não custa Não tem permissão Então, é isso aí, tá ligado? Tchau Tchau Tchau